Fala meu povo, estamos de volta com o programa da comunidade, agora se liga no recado que eu tenho pra dar pra você. Chegou em Presidente Figueiredo, o primeiro condomínio de terrenos com parques aquáticos e uma corredeira maravilhosa. Uma experiência inesquecível pra você e toda a sua família. Uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva em um local que você sempre sonhou. No meio da floresta amazônica, Cachoeiras Residencial e Resort, venha viver a vida de verdade. É um lugar muito top, olha só, quero aproveitar agora e mandar um parabéns pra delegada Juliana Tuma. Juliana Tuma, delegada Juliana Tuma, parabéns, olha ela que é... Olha rapaz, muito linda a delegada, né? Com todo respeito, é claro, e autoridade. Com certeza, parabéns, que Deus abençoe a sua vida grandemente, delegada. E olha só, gente, tá lá no 22º? Era a doutora da Dépica e agora tá no 22º. Então parabéns, doutora, que Deus abençoe a sua vida e sua família. É isso que o programa agora deseja pra você. Gente, conferiu aí o recado dado aí do Amazon Aquapark? O Amazon Aquapark. Olha aí, você viu do resort? Coisa bacana, eu vou lá, se Deus quiser. Olha só, agora eu quero alertar você. Voltou o sinal, Chicão. E o Emerson Santos vai dar mais uma dica no Minuto Oferta. Olha, eu continuo aqui no centro de Manaus, na rua Saldanha Marinho, agora na Tropical BB. Eu tava procurando aqui um tamanho aqui de roupa que dei em mim, porque olha o tamanho dessa loja, olha a variedade, a quantidade, atenção, mamães, futuras mamães. Aqui é a sua loja, viu? Pense em uma loja que tem o menor preço da cidade, tem o melhor atendimento e aqui você encontra tudo, tudo em um só lugar. Estela, promoção, hein? Isso mesmo, promoção. Banheira da Cajovil por apenas R$ 17,90. 20 litros. Venham, mamães, olha, confiram as nossas promoções das banheiras para os seus bebês. Isso mesmo. E tem mais organizadores pra você organizar tudo pro seu bebê, pro seu filhote. E a gente, nós temos aqui também. Isso mesmo, temos organizadores em várias cores por apenas R$ 19,90. R$ 19,90 e tem outros tamanhos também pra você aproveitar hoje na Tropical BB. Hoje é sexta-feira, sextou, amanhã é sabadão, estamos te aguardando pra você comprar e aproveitar. E temos mais balde. Isso, temos balde. Temos opurô pra você colocar o seu bebê por apenas R$ 34,90. Pra ele fazer um banho relaxante, pra ele relaxar. Também que vou persistir essa, né? Claro, e aqui você encontra, viu? Gente, pense em uma loja linda, linda, linda. Você tem que vir aqui, tem que conhecer. Você já conhece, né? Uma loja de tradição. Há muitos anos no mercado você conhece, você confia. Mas dá uma passadinha que tem muita novidade na loja. E tem mais? Temos mesmo. Temos organizadores, né? Aqui que você encontra em várias cores para o seu bebê por apenas R$ 34,90. Então pronto, tem mais aqui. Temos as lixeiras, tá? Você quer decorar o quarto do seu bebê. Que linda essas lixeiras. Isso, temos em várias cores, tá? Por apenas R$ 24,90. R$ 24,90. Olha esse modelo, que lindo. Que lindo pra você comprar. Olha aí. O que você tá esperando? Dá uma passadinha aqui. Essa loja fica na Saldanha Marinho. É uma loja completa pro seu bebê. Pra você, amiga grávida, né? Parabéns, viu? Você tem que vir aqui, né? Isso mesmo. Convida todas as mamães que querem fazer a sua lista de enxovala. Nos três endereços, Saldanha Marinho, Praça Terreira Aranha e Tropical Via Norte. Tá bom, Estela. Boas vendas. Obrigado, viu? De nada. Um abraço, viu, amiga? Obrigado, viu? Agora é o seguinte, o papo é reto com você. Você acha que eu não tenho certeza daquilo que eu anuncio? Tenho certeza absoluta. Então faz o seguinte, vamos fazer uma aliança, eu e você? Dá uma passadinha aqui, daqui a pouco você vai me agradecer. Vai dizer, o Emerson tinha razão. Lá é o menor preço, é a facilidade. Então o que você tá esperando? Vem pra cá, eu te espero aqui pra você comprar tudo o que você precisa em um só lugar. Tem aquela frase que você não pode esquecer, né? Esqueça tudo o que você já ouviu por aí, porque aqui, menor preço, facilidade. Aqui é o seu lugar de compras. Ei, varão, eu acho que tá chegando, né, varão? Não é um bebezinho aí. Então faz o seguinte, manda tua esposa vir aqui, varão, comprar e aproveitar. Varão, é contigo! Esse Emerson é uma figura, ainda não, varão. Ainda não. Tá amarrado que ainda não pode. Ainda não pode. Olha só, meu povo, vamos falar de festa, porque o programa agora é o programa da comunidade. E todo mundo que quiser ter uma oportunidade pra falar do que tá acontecendo no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, vem pra cá que a gente vai e coloca pra todo mundo conhecer. Olha só, a gente vai falar agora dos nossos amigos do Cidade de Deus, que é do bloco de carnaval Tira Ressaca Rosas da Noite, que vai acontecer neste sábado no bairro lá, no bairro do Cidade de Deus, na rua Atlético Paranaense, em frente à casinha de saúde. Atrações, Angela Rodrigues, Forró do Chefe, Jorge, Japa, Jorge e Japa. Minha gente, quer que eu me quebrar, quer que eu quebrar no ar. Início às 17 horas até a meia-noite, minha gente. Então é uma programação montada pra receber você, entendeu? A organização, quem vai e quem vai falar é o Anderson, da quadrilha rosa da noite. Anderson, Frank e Fabrício estão aqui comigo pra falar dessa situação. Então conta pra gente, vai ser aberto ao público. Isso é o Tira Ressaca, é um bloco já do circuito de carnaval de Manaus que está finalizando, né? Já os últimos blocos em Manaus vão acontecer, como você falou agora há pouco, na Cidade de Deus, no JD, na rua Atlético Paranaense, com a Leopardo. E você é o nosso convidador especial pra estar conosco a partir das 17 horas, né? Você é o nosso convidador especial pra estar conosco a partir das 17 horas no Bairro Cidade de Deus, no Tira Ressaca, vai passar por lá Angela Rodrigues, Jorge Japa, Forró do Chefe, né? Tudo isso e muito mais pra você, aberto ao público, é o Carnaval de Rua da Prefeitura Municipal de Manaus que está trazendo pra você já as últimas bandas de carnaval pra encerrar o Carnaval em Manaus. Muita diversão, muita alegria pra você. O pessoal pergunta, carnaval é fevereiro, carnaval não é mais. Já finalizou, não, ainda tem a última banda de rua, ainda tem o último bloco de rua, que é os meus amigos do Rosas da Noite. Então conta pra gente, já há quanto tempo que existe aí essa banda, esse Tira Ressaca lá no Cidade de Deus? Meu amigo, vem pra 11ª edição do Tira Ressaca Rosas da Noite, sucesso em toda a zona norte, zona leste de Manaus. E claro, você é o nosso convidado todo especial a estar presente lá com a gente. São 11 anos de história da quadrilha Rosas da Noite. E claro, você é o nosso convidado todo especial. Chegue cedinho, pessoal, a partir das 17h, lá no bairro Cidade de Deus, na rua Atrás de Paranense, com a Leopardo, lá no antigo JD. Então faz o convite, última vez, faz o convite novamente pro pessoal lá de casa. Além de agradecer, eu quero agradecer o espaço do nosso diretor Ivan, uma pessoa super do bem. Olha, eu quero dizer que a Cidade de Deus toda, Alfredo Nascimento, bragamente, tá todo mundo ligado no programa agora, pra ver esse merchandising do Tira Ressaca. Quero convidar mais uma vez, quero mandar o Cidadão Dozo, meu amigo líder comunitário Leandro, está fazendo aniversário hoje. Um grande abraço. Alfredão Zoeira, tá vindo lá, equipe do Alfredão, lá de divulgação. Obrigado pela parceria, Ivan, mais uma vez, esse programa massa. E sabadão, chega cedo, a partir das 17h, tem o Tira Ressaca da Rosas da Noite, na Cidade de Deus, no JD, três atração pra você. Muito obrigado, valeu, obrigado, Deus, por mais sua oportunidade, nesse mega programa que tá até no interior, o pessoal tá assistindo lá o programa agora, pra ver o meu chão da Tira Ressaca. Rapaz, eu vou aqui com o Tony, Tony, vem aqui comigo. Olha só, gente, camarada, é bom. Camarada, eu quero agradecer aqui o pessoal, vou aqui na 2, com o seu carninho, quero agradecer, gente, pela participação de vocês, agradecer, vai ser sucesso, como já é sucesso, né? Então, que Deus abençoe, que seja uma festa maravilhosa e claro, sem violência, que é o que nós pedimos, entendeu? Um abraço pra todo o povo da Cidade de Deus, vamos lá com a Vanessa, a Vanessa, que é uma mulher linda ali, tá solteira, pode conversar com ela ali. Olha só, a famosa boca de sacola, meio dia e quatro, eu tô aqui com o Tony, sabe por quê? Porque agora nós vamos pra receita. Olha só, gente, o chefe Cleison tá aqui comigo e falou sobre esse dadinho de tapioca. Chefe, então conta pra gente, você fez a massa, esse daqui já é o pronto. Pronto. E esse molhozinho? Isso aqui é uma geleia de cupuaçu com pimenta, que vai harmonizar perfeitamente aí com o dadinho de tapioca, um produto totalmente regional, é brasileiro, é nosso e nós temos que valorizar a nossa terra, as coisas da nossa região, né? Com certeza. E isso tem lá no Aroma Café Laude. Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, eu quero que o chefe explique pra gente agora qual é o processo que ele tá realizando aqui no ar. Agora eu vou ensinar pra vocês a receita, como você deve fazer. Então, pra que você faça o dadinho de tapioca, ele fique firme, ele não dissolva na hora que ele estiver fritando, você tem que apenas conhecer a proporção, que é uma medida de farinha de tapioca pra uma e meia de queijo, pra duas de leite. Seja ela qual a medida que você estiver usando. Aqui nós vamos usar 200 gramas de farinha de tapioca, que você vai colocar ela num bol grande. E você também vai colocar o queijo coalho ralado, você vai ralar esse queijo coalho. e aí você vai misturar. E a medida de leite, você vai colocar quando ele estiver bem quente. O leite tem que estar fervendo. Esse leite não pode estar morto, tem que estar fervido mesmo. Tem que estar fervendo pra que ele derreta o queijo e ele dê a liga aí com a tapioca. E aí você vai colocá-lo bem quente, que ele vai derreter o leite. Chefe, como é que é a medida? Quanto de tapioca, quanto de leite, quanto de queijo? É uma de tapioca, pra uma e meia de queijo, pra duas de leite. A partir dessa medida, você pode fazer qualquer quantidade. Aqui eu coloquei 200 gramas de farinha de tapioca, coloquei 300 de queijo coalho e coloquei 400 de leite. Essa massa, essa massa, chefe, essa massa, ela vai dar pra quantas pessoas, mais ou menos? Ela vai dar... Quantos dadinhos? Ela vai dar pra umas 12 porções de dadinhos. Então é uma receita bem barata, né? Então ela é bem barata, ela rende bastante. E aí, ó, o queijo vai derreter. Quando esse queijo derreter por completo, você vai ficar mexendo até ele derreter. E quando ele derreter por completo, você vai colocar num refratário de alumínio e vai espalhar essa massa e vai colocar ela pra esfriar na geladeira. Depois que ela esfriar, ela vai ficar num formato que você vai poder cortá-lo em cubos. E aí, quando você corta, ele fica em cubos, como esse aqui, do tamanho que você preferir. E aí você vai num óleo bem quente, né? Tomando cuidado sempre quando você for lidar com óleo quente para não se queimar. Chefe, quando tirou da geladeira, já pode cortar? Já pode cortar, já tá frio. E ele já pode também ser frito. Mas se você não quiser fritar no dia, você pode guardar também congelado. Ele dura seis meses congelado sem problema, porque não tem nada que estrague. É um produto muito regional e muito saboroso. E aí você vai fritá-lo. Eles vão ficar com o mesmo formato. O ponto dele é bem douradinho. Bem douradinho. Crocância também dá um sabor especial. E ele fica bastante crocante. Aí você pode colocar mais aqui. E aí você vai servir ele com uma deliciosa geleia de cupuaçu com o milho. Já ia perguntar essa geleia. Essa geleia, como é que ela é feita, chefe? É bem rápido também o processo? O processo é muito rápido. é a mesma quantidade que você usar de cupuaçu, você vai usar de açúcar no fogo e quando ela chegar nessa textura e nessa cor e a sua geleia já está pronta. E aí você vai colocar a pimenta da sua preferência e também vai deixar ela quente da sua preferência. Não precisa estar muito essa daqui agora uma dúvida. A pimenta, é a pimenta mesmo ou já é você comprando o frasco de pimenta para pôr? Como é que é? Você faz. Você pode colocar, você compra, pode comprar a geleia e depois colocar a pimenta aí numa frigideira. Essa geleia ela vai derreter por ser de açúcar e você pode colocar a quantidade de pimenta que você quiser. Mas se você quiser fazer em casa tanto a geleia como a... colocar a pimenta também é muito simples fazer. Agora, chefe, então, olha só, gente, essa receita está no Instagram, está no Facebook, você só vai encontrar ela no Aroma Café Loud. Então você, olha só, você que está assistindo o programa agora, liga para a gente, não diga, Liga Aroma Café Loud que você vai... Rapaz, cheio, não está bom? Eu vou provar só para você perceber, entendeu? Isso daqui, gente, é programa... Eu não vou de lencinho não, Tony. Aqui é macho. A gente pega mesmo no dadinho, entendeu? Olha só. Passa a geleia. Meu Deus, tem que passar a geleia, gente. Ah, bicho burro. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Ó, o programa é ao vivo e a minha opinião também é sincera. Vou provar. ai, que delícia. Hummm. Hummm. Gente, muito bom. Não, vou comer tudo agora. Muito bom. Liga para cá, agora o premio de hoje, Aroma Café Loud, não diga alô, diga Aroma Café Loud que você vai ganhar. Ei, cidadinho. Olha só. Eu falo alô. Nós vamos para o Tancredo Neves. Claro, isso é contigo. Diga alô. Alô. Aroma Café Loud. Aí, ganhou. Ganhou! Ganhou mais uma mordida no dadinho. Então, vale a pena lembrar que você vai ter que vir aqui na TV em Tempo e você vai retirar aqui o seu prêmio e em seguida você vai lá no Aroma Café Loud. Que fica? Que fica na Avenida Bolevar Álvaro Maia no Altos do Material de Constituição Ponta Negra. Então, gente, o recado está dado. Chefe Klaes, muito obrigado. Receita maravilhosa. Eu sou sincero também, adorei ter conhecido aqui o chefe que está sempre aqui com a gente. Sempre cumprimento ele nos bastidores, mas agora nós fizemos aqui o quadro junto e estamos juntos. Tá bom, chefe? Eu com certeza vou passar lá e vou comprar mais dadinhos porque eu gosto de dadinho, amigo. Olha só, que coisa gostosa, gente. Vai lá no Aroma Café Loud a garota foi sortida, ganhou. Vem aqui, você vai conferir se é verdade ou se é mentira. A gente vai pro break e daqui a pouco eu estou de volta. Luiz Rodrigues aqui substitutindo a massa. Bora? Eu vou comer mais um pouquinho. Eu vou comer mais um pouquinho. Eu vou comer mais um pouquinho. O que é isso?